Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deus do Atari e os personagens magníficos do LEGO Senhor dos Anéis Vamos hoje desbloquear mais um aqui, eu estou em Valfenda, nesse local aqui do mapa, aqui em cima Eu vou bem longe aqui ó, pra desbloquear mais um anão, que esse jogo só tem um anão, então vamos lá Só tem um anão principal né, vamos agora pegar mais um anão aqui, que é o Gloin, definido como destino E vamos pra lá, eu falei que só tem um anão? É, e é verdade mesmo, tem só alguém ali, nos principais ali Tem um Gloin que aparece, deve ter algum outro anão aí, perdido pela Terra-média, a gente vai pelo menos desbloquear mais um aí Vamos seguindo aqui Será que ele tá muito longe? Passou essa linha de reunião aqui, fui pro mato Maluco, olha a queda d'água que tem aqui Nível da cachoeira que tem aí Ainda bem que aqui dá pé né Beleza, nesse ponto aqui a gente vai precisar do personagem do Berserker, não sei porque que eu botei aqui o As ferramentas O Berserker, se você não tiver tem vídeo aí mostrando como desbloquear esse personagem, é muito importante Vamos explodir aqui E o Gloin sai dele, não, não, não me bate, não me bate, sou eu, sou eu Para agora Será que tá alguma coisa secreta aqui? Podia ter né O Gloin tava preso na caverna, e agora ele tá salvo E a gente vai comprar ele por 25 milhas Boa Eu vou viajar lá pra casa do Frodo Frodo, Frodo do Bilbo Ah, eles moram junto né Então acho que dá no mesmo Porque lá tem uma câmera boa pra mostrar os personagens Complicado, é aquela porta verde ali Aqui a câmera é melhor pra mostrar Ó, ó, ó Olha o bug do milênio Ah, aqui é bom hein Bom, vamos ver aqui o porcentagem que a gente comprou A gente já tem o Ging E a gente vai ter agora o Gloin Que legal, ó Maneiro Bom, de arma ele vai ter ali um machado igual É, não é igual do Guine não, mano Do Guine é diferente, ó É um machadão sem limites É um machado andarilho Esse aqui é um machado De véio Esse aqui É um dos Dos Então o mosquito não é a boca agora Filha da puta Enfim Esse aqui É um dos hobbits que tá Dos hobbits Isso aí é Água Deixa eu tomar uma água aqui Malditos mosquitos Como eu ia dizendo Antes de eu Engolir esse bicho que vai me matar depois Esse anão aqui Ele aparece no hobbit É um dos Dos anões Só que ele já tá bem velho Naturalmente, né O Guine também Ele aparece no hobbit Numa DLC Mas ele é um bebezinho Só Bem legal, né Tá aí o Gloin Ele tem aquele ataque Que pode quebrar as coisas Os outros personagens maiores Podem carregar ele Naturalmente Como já faziam com Com o Gloin aqui Vamos fazer um teste Aí, ó Ele pode tacar ele nas coisas Mas não vou tacar, né Porque é um senhor É um senhor Anão Beleza Vou vazando aqui Espero que você tenha gostado desse personagem Comenta aí pra eu saber Que pé que tá Se eu tô mandando bem Tá mandando bem, Hazuki Ou não Não, Hazuki Você está Cagando no pau Tá ligado Também tem essa aí Eu preciso saber A sua opinião Então deixa o comentário aí Se você tá aqui pela primeira vez Dá uma olhada lá no Deus do Atari Muitos vídeos Mais de Mais de 1500 Quase 2000 vídeos Trazendo aí Os detalhes mínimos Do seu jogo Lego favorito Então não deixe de perder Esse canal Fantárdico Valeu Agora eu vou vomitar ali O mosquito cangulim